Agora, começavam a parte mais perigosa de toda a viagem. Cada qual pôs aos ombros a pesada mochila e o odor de água que lhe competia. Voltou as costas à luz das terras exteriores e mergulhou na floresta. Acabei agora o capítulo do Bern e estou com um pouco de fome. Ah, já sei o que vou fazer. Olá, Tolkien Talkers! O meu nome é Inês Cardoso Netlab e hoje estou aqui para vos trazer mais um vídeo do TT Chef. Se não sabem ainda o que é o TT Chef e nem do que eu estou a falar, vejam a playlist que vai estar aí em baixo, pois nesta playlist eu trago os vídeos de receitas baseados neste livro aqui, A Cozinha do Senhor dos Anéis. E hoje vamos já para a nossa terceira receita. E não se esqueçam desde já de deixar um grande gosto neste vídeo, subscrevam-se ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando sair um vídeo novo. E hoje a receita que vos vou trazer são os bolinhos de mel dos Beornins. Os Beornins são o povo do Beornin, mas hoje não vos vou fazer uma pequena introdução sobre o personagem, pois o César tem esse vídeo no forno. Fiquem a aguardar. E agora vamos então passar à nossa receita. Mas não acham que somos pouco profissionais? Não acham que falta aqui alguma coisa? Ah, pois é pessoal, gostam? Temos aqui então o primeiro avental oficial do Tolkien Talk. E então vamos lá agora sim passar à receita. E como ingredientes temos... 6 ovos, 330 gramas de farinha, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga, 5 colheres de sopa de mel e 1 colher de sobremesa de canela. E para a nossa receita vamos também precisar de uma formadilha ao forno, brevemente forrada, com manteiga ou papel fosal. E se não tiver papel fosal, podem também fazê-lo com farinha. E não se esqueçam também de pré-aquecer o forno a 180 gramas. Em primeiro lugar, o que vamos fazer vai ser separar as gemas e as claras dos 6 ovos. Vamos a isso! Tal como disse anteriormente no TT Chef nº 2, quando estiverem a separar as gemas das claras dos ovos, façam-no primeiro no recipiente à parte, pois caso algum ovo esteja estragado, não vai entrar em contato com os outros. Já temos então aqui as nossas gemas e as nossas claras separadas. E agora vamos deixar as claras aqui de parte. E às gemas vamos adicionar o açúcar e bater. Vamos lá! E agora vamos adicionar então a manteiga. E a manteiga, ela precisa de estar amolecida, por isso deixem-na fora do fio durificar algumas horas ou então derretem-na um pouco no micro-ondas. Vamos adicionar 5 colheres de sopa de mel e bater novamente. E agora vamos deixar as gemas com o açúcar e o mel de lado e vamos passar às claras. E aquilo que vamos fazer é bater elas em cachalho. E já sabem, vamos adicionar uma pequena pitada de sal. Temos aqui então as nossas claras em castelo. E aquilo que vamos fazer agora é ir juntando as claras às gemas, mas ir alternando com a farinha. Vamos a isso! E vamos colocar também uma colher de sorpresa de canela. Tchau! E aí A nossa massa já está pronta e agora vamos pô-la na forma. E aí A nossa massa já está pronta e agora vamos pô-la na forma. A nossa massa já está pronta e agora vamos pô-la na forma. E aí A massa já está então na sua respectiva forma e agora vamos colocá-la no forno. Vamos fazer agora uma espécie de calda e para isso vamos precisar de 1,5 dl de água 150 gramas de açúcar 200 gramas de mel 1 pau de canela e na receita diz que precisamos de 2 colheres de sopa de rumo. Mas para ser uma verdadeira receita à terra média vamos utilizar hidromel. E aquilo que vamos ter de fazer é colocar este tachinho ao lume e quando a água estiver a ferver vamos adicionar os 150 gramas de açúcar dissolvê-los e depois então adicionar o mel o hidromel e a canela e mexer tudo. Vamos a isso! Vamos adicionar a água num tachinho e quando esta estiver a ferver vamos adicionar o açúcar e mexer durante 2, 3 minutos para este ficar bem dissolvido. Vamos adicionar as 2 colheres de sopa de hidromel vamos adicionar também os 200 gramas de mel e adicionar também o pau de canela e agora vamos mexer tudo até ficar uma calda homogénea. Os nossos bolinhos já vieram do forno e não se esqueçam de esperar um pouco para eles arrefecerem antes de passarem aos seguintes passos. O que agora vamos fazer é cortá-los em pequenos cubos. Vamos a isso! e agora que já temos os nossos bolinhos partidos aos bocadinhos vamos adicionar a calda. O que vamos fazer é desenformá-los. E aqui está pessoal os nossos bolinhos prontos e se quiserem ainda podem poliá-los com canela. Eu sei que este cenário foi diferente dos dois últimos vídeos mas a outra cozinha é de um familiar meu e eu nem sempre vou poder gravá-la mas sempre que puder prometo que vos saio vídeos naquela bonita cozinha obitesca. E então pessoal ainda aqui estão vocês já sabem como é se recriarem ou se se inspirarem nesta receita partilhem connosco e utilizem a receita de chefe. Se ainda não o fizeram deixem like neste vídeo comentem aí em baixo o que acharam e inscrevam-se ou subscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações. Sigam-nos também pelo Facebook pelo Twitter pelo Instagram sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook o Dragão Verde e sigam também as nossas páginas parceiras os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de inscrição. E se quiserem ajudar o canal têm mais duas formas de o fazer só além do Brasil se quiserem comprar livros através da Amazon façam-no utilizando os links do TT e também se podem cuidar de padrinhos ou madrinhas do TT ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E nós por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado vemo-nos no próximo vídeo um bom apetite e um grande beijinho caminhavam em fila indiana a entrada para o carreiro era como uma espécie de arte de acesso a um tunel escuro formado por duas grandes árvores que se inclinavam uma para a outra tão velhas e tão estranguladas e até a próxima e até a próxima